Eu trago aqui pra você mais uma das plantas do Sunflower. E essa agora, gente, é pra família. São 125 metros quadrados pra você que quer conforto, segurança, espaço e localização privilegiada. Olha só, gente, que planta maravilhosa. Aqui nós temos o acesso, né, a entrada, certo? A cozinha aqui, ó, essa cozinha aqui você pode manter ela aberta se você quiser. Se você quiser fechar, pode fechar. Aqui temos essa sala bem ampla e olha só essa varanda, gente. Uma varanda gourmet pra você receber seus convidados que é maravilhosa. E apartamentos com vista para o mar. Três suítes, ó, uma suíte, duas suítes, três suítes. Gostou? Fala com a gente aqui no direct. Temos um vídeo completo com a apresentação pra você assistir no conforto da sua casa. E já entrar em contato com o time pra montar seu plano de pagamento. É um empreendimento de fato de tirar o fôlego. E tenho certeza que você vai se encantar com a área de lazer desse empreendimento. Fala com a gente.